Chefe Roberto Augusto, responsável pelos mini cursos aqui do programa. Que delícia, hein? De coco? Bastante coco? Bastante coco. Vamos provar? Posso rasgar? Claro que pode. Olha como se rasga um pão. Posso rasgar qualquer um? Pode rasgar isso aqui de baixo. Olha isso, Brasil. Fofinho. É um pão fofinho. Olha os fiapos de coco. Recheado de coco. Tem muito coco aqui. Parece uma cocada dentro do pão. Olha isso. Vamos ver se está gostoso. Porque agora não resisti, né, gente? Desculpa. Vamos dar aqui para o meu amigo experimentar também. Está aí, batata, vai. Você que é bom gafo, já experimenta também. Para mim está uma delícia. Bom, muito bom. Hum, deve estar muito bom. Então vamos começar com o C2. É bom, né, Cláudio? É um pãozinho de coco simples. Parece uma cocada. Parece uma cocada. Ele é bem simples. A massa é uma massa enriquecida. Vou te mostrar depois o porquê. Mas ele é... Vamos fazer. Vamos lá. Mas ele é assim... Ele é uma delícia. Tradicionalzinho. Muito bom. Então vamos lá. Agora só pães. Hoje mais um para você vender. Ah, nasceu onde perdeu pão de mel. Ai, que delícia aquele pão de mel. Nossa, fez sucesso, viu? Recheado. Que delícia, que delícia. Bastante. E hoje esse pãozinho aqui também está da hora. Vamos lá, como é que você faz? Está na hora do pãozinho, né, com o cafezinho. Está da hora e está na hora. Cláudio, vamos fazer esponja. A esponja é apenas com três ingredientes, tá? Fermento, 60 gramas de fermento. Cinco colheres... Fresco. Biológico fresco. Isso, biológico fresco. Não tem o fresco, Roberto, na minha cidade. Pode ser o seco, tá? Você vai adicionar aqui dois envelopinhos, dois sachês, tá bom? Cinco colheres. Cinco colheres de sopa de farinha de trigo. E 150 milha de água em temperatura ambiente. Nossa, que pãozinho gostoso, viu? Puxa vida. Ô, Roberto, por que que alguns pães precisam de esponja e outros não? Cláudio, quando o pão é salgado, a gente pode fazer o método direto. Que a gente coloca tudo aqui, ovo, manteiga, farinha e faz o pão. Quando o pão é doce, eu sempre gosto de fazer uma esponja. Por quê? A esponja, além da gente conferir o fermento, se ele vai crescer ou não, a gente dá uma força maior pra essa massa. Porque a massa leva bastante açúcar e bastante manteiga. Então ela, entre aspas, é uma massa pesada. Pesada que eu falo assim, na manipulação, né? Porque depois de assada ela fica super leve. Então é melhor fazer esponja. Sempre. Ok. Ó, esses três ingredientes... Ela vai crescer. Vai crescer. Mexi, mexi, mexi. Pronto. Só isso aqui. Deixa quieto. É uma esponjinha, rala, tá? Deixa quieto. Passa um filme em plástico e deixa quietinho. Tá bom? Eu já tenho uma crescida. Eu deixei aqui dentro, ó, porque aqui é abafadinho. Ela cresce. Ah, é bom deixar assim. É. Cresceu. Cresceu, fez bolinhas, olha. E outra, é sinal que o teu fermento cológico fresco tá bom, né? Porque às vezes... Outra, se não crescer, dispensa, porque não vai crescer mais. Tá bom. Em quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos. 15 minutos. Somente 15 minutinhos, ó. Agora vamos à massa. São 150 gramas de margarina sem sal. Isso mesmo. Margarina mesmo. Em temperatura ambiente. Pode ser manteiga também. Nossa, ficou gostoso, não? Você comeu o teu já? Bom, não? Não. Muito bom. Uma xícara... Nossa, tá dando até vontade demais, né? Então, bom. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de café de sal. Isso. Todo pão tem que ter um sal... Todo pão doce tem que ter um salzinho. Certo. Quatro ovos grandes. Grandes, olha. Aí não precisa peneirar. Não. Aqui não. Só quando é creme, recheio, sabe? Nossa, também grandes esses. Bonitos, né? Olha, fazia tempo que eu não vi uma gema desse amanhã, não, viu? Esses ovos são lá de alfim. Olha, muito legal. Raspas de limão. Isso que eu acabei de tirar, ó, raspinhas de limão. Sem o branco. Sem, só o verdinho. Só tá verdinho, né, o dele? Bem verdinho. Isso mesmo. Vocês viram o tamanho da gemona? Olha aí, ó. Quanto tempo que a gente não vê uma gema desse tamanho, gente? Raspas de laranja, no mesmo esquema. No mesmo esquema, só o amarelinho. Ah, é por isso que ele fica tão gostoso. Saborosa. Nossa. Tem aí, ó, natural, né? Limão e laranja. Raspinhas. Uma colher de chá de essência de baunilha. Aqui eu vou usar a branca pra não atrapalhar na cor da nossa massa. Um quilo de farinha de trigo. Isso. E água, água, água morna, água normal. Água, na temperatura ambiente. Até dar o ponto. Então tá aí, ó, tem muita gente que não pode com leite, não é? E esse nem vai leite, esse pó. Esse nem vai leite. Olha, Cláudio, eu misturo bem esses ingredientes aqui, ó. Não precisa de liquidificador nem de batedeira. Um quilo de farinha, você vai ter quantos pãezinhos? É, só que tudo eu fiz com um quilo de farinha, você acredita? Você fez com uma receita? Com uma receita. Contando o que nós já comemos, então mostra a mesa aí de novo. Olha quantos pãezinhos tem. Eu tenho uns 20 pãezinhos. Ah, deve ter daí pra mais. Tem, tem. Vai fazendo aí que eu vou contar. Tá bom. Aí eu vou mexer bem aqui. Pra emocionar. 28. 28, olha que beleza. E grandes, hein? Que esses são quase do tamanho maior do que a palma da mão. E esses pãezinhos você viu que estão até morninhos, né? Fiz tudo agora. Nossa, muito fresquinho. É. Junto a esponja, olha, crescida, olha. Ó, que esponja bonita, ó. Com essa massa aqui dá pra você fazer até uma rosca, viu? Nós estamos fazendo pãozinho, mas se você quiser fazer uma rosca... Rosca de coco, rosca... Mas pra vender, assim, quem tem confecaria. É pãozinho. Quem quer vender na escola. Posso falar uma coisa pra você, Cláudio? Vende bem, porque esse pãozinho pode comer frio ou quente. Eu conheço uma pessoa lá em Alfenas, ela chama Vilma. A Vilma só faz esse pãozinho e nenhum mais. Só esse. Que vende. Ela tem uns tabuleiros desse tamanho, ela vende tudo, todo santo dia. Só no domingo que não. Eu imagino. Vilma, um beijo, parabéns. Um beijo, Vilma. Tem muita, muita gente fazendo comida pra sobreviver. Porque, uma, os que gostam, né? Tirando esses, os que estão desempregados. Não é verdade? E não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, o homem cozinhar. É mais fácil, menos perigoso que trabalhar de Uber, né? E eu acho que é. Vende muito. É mesmo. Vende muito. Porque, se você pega Uber hoje em São Paulo, você vê professores, advogados, ex-empresários, tudo sem emprego, né? E trabalhando no Uber. Olha, dá pra trabalhar em casa, fazendo coisa de comer, gente. É verdade. Sem comer, o povo não fica, não pode? Não, pode mesmo. Tudo de uma vez? Um quilo de uma vez, tá? Esse pãozinho aqui é um pouquinho diferente. Agora, eu vou pôr na água, aos poucos, em temperatura ambiente, vai em torno de 150 ml, viu? Você vai sentir porque a farinha muda também, né? Vou pôr a mão na massa. Você tem que trabalhar essa massa, Uber? Muito bem trabalhada. Nós vamos rasgar essa massa e depois nós vamos sovar. E ela vai passar por um crescimento ainda. Vai. Vai sim. Agora eu vou pôr a mão. E você põe a água quando você sente que tá seca? É, vou pôr agora já um pouquinho. Mas cuidado pra não exagerar. Não, é sempre aos poucos, se exagerar... Aí põe mais farinha, aí já perde o sabor, já dá tudo errado. Isso mesmo. Não é nem a questão do sabor, o pão nem cresce mais, viu? Também. Ah, é? Com excesso de farinha, não. Ah, se pôr mais farinha, não cresce? Não, fica pesada. Se você errar a mão na água e colocar mais farinha, ela fica pesada. Não. Uma superfície lisa e higienizada, lógico. Isso sempre. Porque isso é muito importante quando se trabalha com comida. Unhas curtas, limpas, né? Porque a mulher, cabelo preso, sem anel, sem pulseira, sem aliança, pra pôr a mão na massa aí e fazer bem gostosa essa comida, que aí vai vender bem. Vai. Usar bons ingredientes. Com certeza. Não adianta querer enganar o povo, porque... Sabe? Boca não erra, né? Sabe o que é gostoso, né? É. E fazer com carinho. Se for gostoso, vai comprar de novo. Né, Cláudia? Fazer com carinho, claro. Principalmente pão, né? Faz tão gostoso fazer pão. Principalmente pão. Eu também. Não é? Gosto muito de fazer pão. Eu também. Vira e mexe lá em casa, quando eu tenho um tempinho, eu faço um pão. É? É legal, né? É. Até que no pão é muito bem. Vou dar mais um pinguinho só de água. Um pinguinho mesmo, ó. Uhum. Que ainda tá meia seca. Não quero uma massa seca. Senão o meu pãozinho vai ficar fofo. Tá certo. E aí você vai trabalhar a massa. Vou trabalhar muito bem essa massa aqui. O que é rasgar a massa? Vamos explicar de novo pro nosso público. Vou mais um pinguinho e já vou rasgar. No máximo 150. Isso. Não passa disso não, tá? Porque também varia um pouco o tamanho dos ovos, né, Cláudia? A nossa aqui não foi nem 150, porque era ovão. Nossa. Ovo jumbo, hein? Jumbo. Rasgar a massa, a gente, ó, com a palma da mão, a gente leva e puxa com os dedos, ó. É isso daí? Isso daqui, ó. E vai fazendo? Vai fazendo isso aqui por cinco minutos, ó. Bom, amigo, vou deixar você trabalhando, rasgando a sua massa sossegadamente. A hora que você voltar, essa massa tá lisinha. Eu quero ver, hein? Mostra a massa aí, deixa eu ver? É, ó. Não está lisa, vamos... Não. Quero te ver lisinha. E olha, é um belo exercício, hein, Roberto? É verdade. Nossa, ó, os braços ficam fortes. E essa massa, Roberto Augusto, tá lisinha? Ah, ficando, ó. Você teria mais minutos pra trabalhar. É. Mas aqui você meteu bronca. Mais três minutinhos. Aí, ó, já ficou lisinha. Porque, nossa, e trabalha uns cinco minutos. Nem gruda, ó, e não fico jogando farinha, não, tá? Não joga, né? Pra não deixar a massa dura, viu? E se você rasgá-la agora, como que ela tá? Não, agora... Ah, agora ela nem rasga mais. Ah, nem rasga mais. Tá, é verdade. Ela já pegou a liga, né? Pronto. Muito legal. Aí, ó. Agora, o que que eu faço com essa maçona? 30 praticamente, porque tem uns aqui bem grandes, né? Isso aí. Coloco em um bol ou num saquinho. No bol eu cubro. Tá. E põe aonde? Deixo crescer em temperatura ambiente, 30 minutos. Normal. Toma uma água lá, amigo. Não, não precisa, não. Não? Foi só uma torcinha. Você sabe o que o João Paulo tava me dizendo? Que aqui você encontra pão doce pequenininho. Eu tô pensando aqui que se fosse a metade, porque esse é bem grande, né? É uma palma da mão, ou mais, daria pra fazer o dobro. Então você teria mais 60. Aqui eu fiz o pãozinho grande. É grande, grande, bem grande mesmo, né? Pois é. Maior que bisnaga, muito grande. É verdade, hein, Cláudia? Bom, a tua ficou desse tamanhão? Ficou. Ela dobra o volão? Na verdade, Cláudia, aqui não tem nenhuma massa inteira. Tem menos um pouquinho. Juro? E quanto que você deixou pra dobrar? Deixei meia hora e depois eu coloquei na geladeira porque ela tava crescendo demais. A gente chegou aqui no estúdio e ela já tava cheia de bolhinhas. Fez até bolhas, ó. Agora eu vou abaixar essa fermentação, ó. Muito leve, ó. Raspinhas. Uhum. Aparecer. É, e vamos modelar os nossos pãezinhos. E vai aos pedaços, né? Pra não ficar tão cansativo, né? Cada pedaço desse aqui é um pão, ó. Que massa bonita, viu? Você pode fazer na mão, ó. Uhum. Também dá certo. Uhum. Só abrindo na mão. Uhum. Ah, é, nós temos que fazer o recheio, né? É verdade. Já querendo rechear assim o recheio. Vamos ver, abrir aí. É. Ó, abrir. Uhum. Ou no rolo. Tá. Que é a mesma coisa. Também dá certo. Mas com a mão fica até fácil, né? Fica, que não é todo mundo que... E aí dá pra fazer rosca, rosquinha, do jeito que você queira. Dá. Agora vamos lá, o recheio então. O recheio é só coco, gente. Parece uma cocada dentro do pão, uma delícia. 200 gramas de coco ralado, flocos grandes, né? Isso, olha. Esse tem açúcar ou não? Não tem açúcar. Esse não. Tá, porque você pode escolher, com ou sem. Uma xícara, digo assim, no mercado, né? Uma xícara de chá de açúcar. Refinador cristal, tanto faz. Um ovo inteiro. Isso. E uma colher de sopa de manteiga. Só isso, Cláudia? Que vai aparecer aquela cocadinha que tá dentro do pão. E ele vai assim mesmo, porque vai ao forno. Vai ao forno. Uhum. O recheio é muito fácil. É simples de fazer. É um recheio seco, não é cremoso, viu? E o que você passou naqueles lá da frente, ó? Todos, aliás. Aqui uns você cobriu aí com glacê, não sei. Isso. Fondãozinho. Fondão. Agora, lá na frente, eles estão bem douradinhos, assim, sem o fondão. O que você passa neles? Só pincelei ovo. É? Só ovo batido. Nossa, porque ele ficou tão bonitinho, não? Aqui eu também vou pôr a mão na massa, ó. Tá. Mão no recheio. Na massa do creme. É. Porque eu quero dar uma liga aqui, ó. Só pega com a mão. Ele é seco. Será que o cocado de forno faz assim? Não, o cocado de forno é diferente um pouquinho. Uma hora eu faço pra você, as cocadinhas de forno. Ai, minha filha, você tem que ficar aqui o mês inteiro pra fazer tudo que eu faço. O mês inteiro, né? É. O mês todo. Eu fico lembrando de uma coisa, ele lembra de outra, lembra de uma receita, de outra. O público pede. É isso daqui, ó. Ó. Ele é seco, mas ele é úmido, ó. Faz até barulho, ó. É mesmo. Tá? Só vou dar uma lavadinha rapidinho na mão. Vai lá. E você pode escolher o tamanho também. Pra você que tá acompanhando mais esse mini curso do Roberto Augusto aqui no programa, saiba que ele também dá cursos lá nas lojas Santo Antônio, lá em São Paulo. Então, se você quiser saber do curso já do próximo mês, é www.cursos.lojasantoantônio.com.br. É uma loja que vende produtos pra cozinha, assim, não? Artigos pra culinária, doces. Confeitaria? Tudo. De tudo. Tá bom. Vamos lá, então. Ou você entra em contato com o Roberto também no arroba robertoaugustoculinária e chama, pode fazer, né, Rô? Chama pra ele dar aula aí na sua escola de culinária pelo Brasil afora. Lembra que eu falei que é um pãozinho com bastante coco? É mesmo. E é mesmo, ó. Nada de miséria por aqui. Se você quiser fazer enroladinho, eu vou fazer um, ó. Enroladinho, ó. Enrolei, né? Tá. Igual um rocambolinho. Dá pra fazer. Dá. Se você quiser fazer igual o da mesa, é isso daqui, ó. É, faz um igual o seu lá. Ficou tão bonitão. É. Olha quanto recheio. Parece que você tá comendo uma cocada. Nossa, é muito bom. Muito, muito bom. Olha, Cláudio. Dobra até a metade e puxo a outra metade. Ele é só dobrado, ó. Vem aqui. Tá. E ele fica como uma bisnaguinha. Aí você pincela já ou espera crescer? Eu espero crescer. Meia hora. Quanto tempo? Meia hora? Meia hora. Pincelo, leva ao forno. E aí tá prontinho. Tá prontinho. E fica desse jeitinho. Vou abrir mais um. Abro mais um. Pra poder mostrar para o público. E me fale, de tarde você vai fazer o que aqui pra gente? Cláudio, a tarde nós vamos fazer um filé. Delicioso um filé. Olha isso. Olha o que é coco aqui dentro, gente. É muito gostoso. Isso daqui, ó. Dá uma mordida nessa cocada aí. Você quer me ver enorme, né? Bom, não vou resistir. Vou dar isso para o Paçoca. Apesar que o Paçoca agora chega aqui, nem me cumprimenta, sabia? É? Tá mentido? Acho que tá namorando. Ah, não, é. Hum! É, Cláudio. Boa tarde nós iremos fazer um filé, filé a suplicia, um filé recheado, com um molho maravilhoso e um arroz bem caprichado para acompanhar esse filé. Tá bom? Meu Deus, que delícia. Vocês não podem perder. É um clássico, né? O filé a suplicia. Um clássico. Aí você vai gostar de aprender aqui com o Roberto Augusto. Hum! Lembrando que o Roberto, ele também dá cursos em universidade e faz consultorias para restaurantes, pousada. O restaurante tá mal, quase fechando, chama e que resolve. Pode me chamar. Amanhã, quarta-feira, tem pão de batata. Isso. Tô bem essa semana mesmo. Com essas delícias aqui. Na quinta-feira, tem pão de queijo mineiro e pão de queijo gourmet. E a última aula é de pão de torresmo, de mortadela, de linguiça. Isso aí. Ai, meu Deus, é festival de pão. Obrigada, Rô. Nada, Cláudia. Obrigada, Cláudia.